Hoje tem muitos, muitos e muitos e muitos e muitos livros. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é um unboxing do Prime Day. Eu sempre gosto de vir aqui e abrir as coisas com vocês, porque na minha opinião não tem coisa melhor do que abrir livro, gente, que chega e encomenda, e aí você sabe, até sabe que livro que tem ali dentro, mas é sempre uma surpresa. Antes de tudo, já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, olha, se inscreve no canal, assim, de coração mesmo. Ativa o sininho já pra você sempre receber as postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aqui embaixo pra vocês. Eu converso muito com vocês lá pelo Instagram. Também tem aqui embaixo o meu link da Amazon, e principalmente o meu link da Amazon pra esses livros que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês, que eu ganhei, e alguns também que eu ganhei de aniversário. Usem o meu link, por favor, já deixa salvo aí no navegador o meu link. Eu sei que tem outros youtubers que também usam o link na Amazon, mas vai mesclando, sabe? Eu uso um pouco deles, também uso o meu, que assim todo mundo fica feliz, né? Então você pode comprar qualquer coisa com o meu link da Amazon, isso me ajuda muito, vocês não têm noção. Então bora pro vídeo. Eu ganhei muitos, inclusive esses daqui que eu vou mostrar agora, eles... eu nem tirei do plástico ainda, gente, porque eu sou dessas, sabe? Eu tô enlouquecida pra ler essa série de livros. É uma série que vocês vêm me pedindo há muito tempo pra ler, principalmente depois que eu fiz os vlogs de leitora dos Bridgertons. Então eu ganhei de aniversário os quatro livros da série da Julia Quinn, do quarteto Smith e Smith. Smith e Smith. Eu não sei como é que fala. Mas eu ganhei os quatro livros da Julia Quinn, que ela fala sobre esse quarteto, que é justamente o quarteto que aparece lá nos Bridgertons. Eu tô muito ansiosa pra ler, porque realmente tem essa relação com os Bridgertons, né? O primeiro é simplesmente O Paraíso, que é esse daqui, rosa. O segundo é Uma Noite Como Esta, que é esse daqui, tá com um plástico ainda, esse daqui que eu não tirei. O terceiro é A Soma de Todos os Beijos, que é esse daqui. E o quarto é Os Mistérios de Sir Richard. Esse aqui. Bom, eu sei que tem outras séries da Julia Quinn que eu ainda quero ler, e aí quem sabe no futuro eu faço um vídeo todo completo da série da Julia Quinn. Esses do quarteto Smith e Smith eu ganhei da Maria Luísa, que é minha prima que já apareceu aqui várias vezes, que grava os vídeos comigo e com a Mayara. Ganhei dela. Esse daqui foi O Dicionário de Venenos da Agatha Christie, que eu ganhei do Pedro, meu namorado. E assim, foi bem no finalzinho do meu aniversário, e eu não esperava ganhar ele, e eu gosto muito de Agatha Christie. Hoje eu li vários livros dela, e inclusive tô planejando aí no futuro um super projeto de ler todos os livros de Agatha Christie, se é que isso é possível, porque ela tem vários. Eu tô louca pra ler esse daqui também, porque eu gosto de uma coisa mais... Como é que fala? Mais informacional, sabe? Não tão uma história e tudo mais. E ele é lindo, né? Vamos ser sincera? Essa edição aqui, ela é da Dark Side. Tá, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu amei ela. Ela é de capa dura, e ela tem uma fitinha aqui, ó, gente, pra separar o livro. Uma coisa que eu faço, geralmente, é quando chega essas cartinhas da Amazon, e aí eu coloco, tipo, aqui na capa do livro pra lembrar quem foi que me deu. E, inclusive, foi minha amiga Natasha que me deu essa sugestão, e eu adorei, sempre faço isso. Olha que coisa mais bela! Olha isso, gente. Assim, sabe? É uma obra de arte em forma de livro. Maravilhoso, maravilhoso. Cada página que você abre é uma surpresa em relação a tudo. E aí começa o livro, né, gente? Eu ainda não li, tô louca pra ler, mas o papel também, ele é mais grossinho, assim, dá pra ver que ele foi bem feito. O cheiro é muito bom. Eu tô muito ansiosa. Tem umas páginas aqui no meio, que são assim também, e elas ficam intercalando com páginas normais. Enfim, eu tô apaixonada por esse livro. Eu sei que a Dark Side sempre faz edições maravilhosas dos livros, tipo, assim, umas edições lindas mesmo, e eu tô muito feliz de ter essa daqui, porque só de ter uma edição da Dark Side, eu já tô feliz. Inclusive, Dark Side, vamos fazer uma amizade sincera. Entre contato, aquelas. Os próximos livros que eu ganhei foram da Natasha, minha amiga da faculdade, que a gente sempre troca ideias sobre livros. E aí ela me deu A Garota do Lago, que eu queria muito, 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 muito. Eu já li Deixada Para Trás, inclusive, que é o livro do mesmo autor. Eu acho que é o primeiro livro dele, inclusive. E tem vídeos aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. E eu queria muito ler A Garota do Lago, porque esse livro aqui que ficou sendo o mais conhecido dele, né? O primeiro mais vendido da Veja. Ele ficou muito conhecido, e como eu já conheci um pouco da escrita dele em Deixada Para Trás, eu tô curiosíssima pra ler A Garota do Lago. E uma coisa que eu gostei, é que eu tinha visto outras edições de A Garota do Lago, e ela não tava tão bonita quanto essa daqui. Com certeza tem blog de leitura. A coisa que eu mais gosto de gravar aqui nesse canal é vlog de leitura, gente. Então vai ter muitos ainda, muitos. E aí da Natasha também, eu ganhei, gente, uma coisa que vocês me pedem. Desde o primeiro vídeo de Acotar, desde o primeiro vídeo de Acotar que eu fiz nesse canal, vocês me pedem. Sim, chegou o momento. Eu ganhei A Lâmina da Assassina, de Sarah J. Maes, que é o livro de contos de Trono de Vidro. Esse livro, ele foi lançado depois de Trono de Vidro, depois de algum dos livros, como um livro de contos antes de toda a história. Mas eu ganhei ele primeiro. A Natasha que tá me orientando, assim, de qual ordem eu devo ler a Trono de Vidro. Então, eu fiquei muito feliz de ter ganho esse livro, porque agora vai deslanchar, sabe? Agora vai. Agora eu vou conseguir ler Tog, e aí vou entender o que todo mundo fala de Tog, que muita gente fala que ama, e muita gente fala que prefere Acotar. Então vamos ver o que eu vou achar. Bom, e em seguida, meus amigos, pra fechar os meus presentes de aniversário, eu ganhei quatro livros da minha tia, Elô, e da Ju, que é a minha prima. E elas que me deram esse daqui, esses quatro livros que, gente, eu tava querendo tanto. Elas me deram os quatro primeiros livros de Trono de Vidro. Eu não tô enlouquecendo, não, né? Quando eu abri o presente, eu não acreditava. Eu falava, gente, não é possível. Que conexão, né, aquelas? É, eu ganhei esse daqui, ó, Trono de Vidro, que é o primeiro. Aí vem esse, A Coroa da Meia-Noite. Eu sou super confusa nesses livros, viu, gente? Pra mim não é um negócio assim tão fácil de entender quanto Acotar. É A Herdeira do Fogo. E Rainha das Sombras, que é o quarto. Gente, eu amei essas capas porque eu não sabia que elas eram brancas. Eu achei lindas, 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 lindas. Estou apaixonada, estou enlouquecida pra ler esses livros, gente. Vocês não fazem ideia. Ideia! Tem tanto livro pra eu ler? Preciso parar de comprar livro, gente. Vamos ser sincera. Enfim, queria agradecer muito essas pessoas que me deram os livros. Eu tô muito grata mesmo. Obrigada de coração. Ai, deixa eu aproveitar pra mostrar pra vocês. Qual é isso? A minha amiga Nanda, ela tem um Instagram que ela fala muito, 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 muito sobre Marvel, sobre coisas geeks, enfim. A gente conversa muito lá pelo Instagram. E ela me deu esse presente aqui maravilhoso, gente. Que é uma... Eu não sei se vai dar pra ver direito. É uma luminária de Acotar. É que não vai dar pra ver... Não vai dar pra ver ela acesa, gente. Mas olha, tá escrito To the stars who listen and the dreams that are answered. Ou seja, aquela famosa frase, né? Que o Ryzen te fala pra Feire de Acotar. Ela é linda. Olha, ela tá acesa, gente. Mas eu juro que de noite ela aparece mais, tá? Ela aparece mais. Mas ela é maravilhosa, gente. Eu amei. Eu queria muito, 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 muito. Partiu abrir os livros aqui que eu comprei. Tem uma caixa gigante aqui. Só... Peraí, deixa eu pegar uma tesoura. Peraí. Eu comprei cinco livros. Não tem nem explicação, né, gente? Uma pessoa com livros e promoção... Não tem explicação pra isso. Olha o tamanho da caixa. Olha o tamanho dessa caixa. Eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês. Eu amo abrir livro, gente. Que emoção. Que sensação. Ai. Ô, meu anjo. Vamos estar ajudando a tia? Cortei. Uh! Aqui é tanto papelão, gente. Ai, esse daqui que eu vou querer ficar pra mim. É dourado na boca. Eu já vou mostrar. Eu vou mostrar por último esse daqui. O primeiro livro que eu comprei foi um livro que eu vejo todo mundo falar. Minha amiga falou que eu preciso ler incansavelmente esse livro aqui. Porque falam que é muito bom. Não sei o quê. Tem uns... Te surpreende ao extremo. É... Assustador. Ah, agora que eu ouvi que ele é assustador. Que demais. Não durmo, né? É assim que funciona. Bom, eu comprei Verte da Colin Hoover. Que eu queria muito, muito, muito ler. Faz muito tempo. Eu vejo todo mundo falando esse livro. E como eu já disse pra vocês, eu sou um pouco atrasada nas coisas, assim, que são tendência no momento no mundo literário. Então eu sempre acabo lendo depois. Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro que eu ouvi falar muito bem dele. Eu nunca li nada da Colin Hoover. Vai ser o primeiro livro que eu vou ler dela. Cara, ansiosa. Vai, fala sério. Esse daqui, gente, que eu comprei, que eu tô abrindo aqui. Esse daqui é um livro que eu queria muito. tem o filme também, que é a continuação de um livro que eu li ano passado. Meu primeiro livro de terror que eu li ano passado. Se você estava aqui quando eu li Oi, Iluminado, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Que é Doutor Sono do Stephen King. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô enlouquecida pra ler esse livro porque eu já li o Iluminado. Foi o primeiro... Foi... Primeiro não. Foi um livro que eu li do Stephen King. Eu já tinha lido Buick 8 um ano atrás. Que não me deu tanto medo assim. O Iluminado já me deu um pouco mais de temor, mas não fiquei com tanto medo. Agora falam que esse livro aqui é bem tenso. E conta a história do Danny quando ele cresceu. A história de como ficou o Danny depois de toda aquela loucura que aconteceu no hotel Overlook. E eu tô muito ansiosa pra terminar essa história, pra conhecer, pra saber o que aconteceu com ele. E a capa é linda, né? É muito grande. Ai, meu Deus! Alguém me ajuda! Por que eu tô presa aqui que os livros vão cair? Eu deixei uma pilha enorme. Por que eu fiz isso? Ih! Tá caindo. Pode deixar aí do lado, se quiser. Obrigado. Obrigado, pai. Bom, eu comprei dois livros que formam a série Six of Crows eeeh! Para as pessoas que ficaram comentando enlouquecidamente nos meus livros de sombriossos. Aqui está Six of Crows. Eu vou ler, com certeza. Eu basicamente guardei dinheiro pra comprar Six of Crows, tá, gente? Porque eu queria realmente muito, 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 muito ler esses livros. Já temos aqui o mesmo mapa, né? É bem parecido com a edição do... que a Planeta fez agora. A letra é igual, o mapa é igual. Ah, isso é bom, né? Porque eu achei que ia... Eu ia... Eu achei que ia... Como é que fala? Achei que não ia urnar, sabe? Aí eu comprei esse daqui que é Six of Crows Sangue e Mentiras que é o número um. E comprei esse daqui que é Six of Crows Vingança e Redenção que é o livro dois. É uma duologia, tá, gente? E aí tem Sombriosos, Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão que é os primeiros livros que eu tenho aqui já. Inclusive vai sair vlog de leitura de Ruína e Ascensão pra vocês, tá? Esse daqui é lindo também. Tô louca pra ler Six of Crows porque fala que é muito bom. E por último, mas não menos importante, eu comprei, inclusive, eu estou olhando aqui pra essa edição e eu acho que eu... Eu comprei pra sorteio, gente. Mas eu tô começando a querer ficar pra mim. Ele tá tão bonito eu não vou conseguir mostrar pra vocês com o plástico. Mãe, lembra que eu falei pra você que eu ia comprar esse livro aqui pra poder sortear? Um livro? Ele é muito lindo. O Visconde que me amava edição de luxo. Essa daqui é edição de bolso. Enfim, eu vou fazer o sorteio assim. Ele veio exatamente assim. Eu não abri, acabei não abrindo. Ele tem uma fitinha que dá pra ver aqui embaixo que é a fitinha que prende o livro tudo certinho. Aqui, ó, ele é todo dourado. E eu não sabia disso. Todo dourado, maravilhoso. Provavelmente tem umas ilustrações dentro. Mas eu queria ele pra mim. Enfim, a capa é maravilhosa. É linda. Ele é capa dura, tá, gente? Ele é uma edição de bolso, então ele é pequenininho. Eu vou sortear pra vocês. Então, esse foi o último livro que eu comprei no Prime Day. Ele é maravilhoso. Ele é leve, gente. Vou falar pra vocês. É de bolso, mas ele é super leve. Ele é maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Espero também ter um dia. Esses foram os livros que eu ganhei. Esses foram os livros que eu comprei no Prime Day. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi mais pra gente se divertir, pra gente abrir os livros juntos, pra vocês verem os livros que eu ganhei de aniversário também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.